Por acaso, como é que é? Agora vocês retomam as gravações e as personagens andam todas de máscara, luvas e álcool gel, ou como é que é? Imaginaste-me que tem vários olhos de beijos. Aquele beijo romântico com uma máscara. Ouve, eu não sei, abraço e tudo. Eu não sei. Na quarentena, uma pessoa pensa nessas coisas. Eu não sei se tu vês Peaky Blinders. Eu sou sincero. Eu gostava muito de ver a série toda de Peaky Blinders, mas tentei ver o primeiro episódio para aí três vezes. E adormeci nas três vezes o primeiro episódio, percebe? Eu também adormeci a primeira vez que vi, mas depois dei mesmo uma oportunidade. E o primeiro não é assim tão entusiasmante, mas tu vais ver a série e colas completamente. Mas é uma série que tu não consegues ver muito de seguida. Tu vezes um episódio, dois num dia e depois tens de ter um tempinho que é muito intensa. Mas essa série eu amei. Eu vi na quarentena, dei essa oportunidade. Não tinha nada para fazer, não é? Olha que estranho. E dei a oportunidade e adorei. E eles vão, iam recomeçar agora a gravar a sexta ou quinta temporada, acho que é a sexta. E foi adiado por causa do coronavírus, para ficar tudo de quarentena. E eles agora estão a pensar, eu vi um artigo, que estão a pensar retomar as gravações, mas com toda a equipa, todos os atores de quarentena, no mesmo hotel, e até as gravações terminarem, não podem sair do hotel. Isso acontece muitas vezes, séries como Game of Thrones, que tu sais do país e da zona onde tu estás. Mas imaginam o que era acontecer isso numa novela? Era, imagina, eu acho que era quase impossível tu teres um elenco, porque uma novela tem um elenco ainda consideravelmente grande, muito tempo de rodagem, era... E não é só isso, estamos a falar de indústrias completamente diferentes, não é? Lá fora há dinheiro para se fazer tudo e mais alguma coisa. Aqui em Portugal é um bocado mais complicado, seria bom, mas é um bocado mais complicado, não é? Manter tudo em quarentena... Como é que tu garantes que as pessoas não vão querer ir ver a família? Não podes garantir que uma pessoa durante um ano não veja a família estando no mesmo país, estando perto, não consegues garantir isso, por mais que tu queiras. Não, nem mesmo se se fizer... Pois, se houvesse, era bem possível de se fazer, não é? Ou ligava-se um hotel para a equipa inteira e ficava... Pronto, viviam no hotel durante o tempo da rodagem. Olha o hotel do Big Brother, porquê não? Tens visto? Tenho visto, sabes que eu gosto muito de ver reality shows por causa da psicologia, porque eu gosto muito de perceber a maneira como eles pensam e como é que eles lidam sobre pressão. Eu adoro essas coisas. Eu pareço ridícula, mas eu gosto muito de tudo que seja tipo reality shows ou aqueles... Por exemplo, as Kardashians. Eu gosto mesmo de ver, porque é ridícula, eu sei. Mas eu gosto de ver a maneira como as pessoas lidam com certas e determinadas coisas, que é... Eu não estou a desvalorizar os problemas ou a vida delas, mas o que elas transpõem para nós é que... O maior problema que elas tiveram é a discussão que elas têm ao almoço sobre não quererem fazer o programa. É giro comparar-se isso com a vida de pessoas que não têm a classe. Opostos que elas têm. É engraçado ver como é que elas lidam com certas e determinadas coisas e o reality shows também. Estou a adorar ver isto do Big Brother. Está a ser muito giro. Ainda por cima é em formato Zoom, em que eles estão isolados. É mesmo muito giro. É uma grande iniciativa. E para mim, enquanto futura psicóloga, é muito giro. Mas queres maior Big Brother do que aquele que estamos a viver todos neste momento? Tu agora não consegues perceber as discussões que eles têm. Adigendo, porquê que o açúcar não tem açúcar? Aham, aham. E chateias-te com isso. Porquê que não vais... Porquê que não limpaste isto? Mas porquê que tem de ser sempre eu a fazer? Exatamente. Todos nós estamos um bocadinho nesse Big Brother. Só não há expulsões. De resto, é tudo igual. A ver que... Pois, já deve ter havido algumas. Já deve ter havido algumas, eu acredito. Sabes que estima que a taxa de divórcios vai aumentar muito depois desta quarentena. Eu vi uma imagem muito engraçada que dizia... Tenho falado com a minha mulher e cheguei à conclusão que ela até é uma gaja porreira. Há imensas coisas dessas, tipo... Ou então percebem o contrário. Afinal, ela não é a mulher que eu achava que era. É mesmo engraçado. Mas estima-se que as gravícias vão aumentar e os divórcios também. É normal. Olha, não será por mim. Não será por mim. Nenhuma coisa nem outra. Sim, nem por mim. Não... Não porque... E diz que a gravícias tinha, pronto. Mas ainda é muito baby. Ainda não posso pensar nessas coisas. Porque a cadela da minha irmã já lhe passou o cio e, portanto, não tem qualquer tipo de hipóteses. Percebes? Oh, 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 oh. Senão ainda fazíamos ali uma ninhada. Mas não dá. Ah, por acaso ela está ali a dormir. Enfim, tens mais alguma coisa que queiras dizer à malta? Em primeiro lugar, eu quero agradecer... Quero agradecer... A academia. E foi delicioso a academia das videochamadas porque foi uma preciosidade. Aos meus pais por me terem feito, por me terem fugido. Não estou a brincar, mas acho que não. Acho que ainda conversámos aqui bastante. Ainda tivemos aqui uma grande pequenininha, que não é bom. É verdade, sim, senhora. Mas passou a correr isto. Quando as coisas são boas, passam a correr. Passou a correr. Oh, meu Deus. Era bom que a quarentena também passasse assim tão rápido. Mas olha que agora já está... Agora já podemos sair. Já podemos sair. Mas essa é a minha preocupação. É que a malta agora vá começar a sair. E não esta semana, mas para a próxima semana que os números comecem a aumentar. E que a malta vá ter que se confinar toda a outra vez. E as pessoas imaginam que vai estar calor. Mas por acaso... Ontem teve um calor insuportável. Por acaso eu até... Foi o dia da mãezinha. E fomos... Para fazer um piquenique que eu vi, não foi? Fomos. Fiz-lhe uma surpresa. Disse só para ela vestir uma roupa mais confortável. Disse-lhe para ela vestir um fato banho. Tinha uma lancheirazinha. Tenho o meu chefe, que trabalha comigo, nove produções e não upaz. Ele faz sushi agora. Tenho feito, tenho tido esta iniciativa de fazer sushi. Take away. Pronto. Em casa. E eu pedi-lhe. Então encomendei-lhe um sushizinho. Um vinhozinho. E fomos para a Lagoa Azul. E ficámos lá a estar toda. Foi bom. Que bom, que bom. Depois, a certa altura, as pessoas também se lembraram de fazer isso. Então, aquilo encheu e nós depois fomos embora. Mas, quase, é bonito que eu ouvi... Eu ouvi dizer que este verão ia ser dos verões mais quentes dos últimos anos. E vai ser bonito agora com máscaras, não é? É obrigatório usar máscara e com este calor... O bronze, a marca de bronze melhor vai ser esta. Vai ser. Uma alta toda branquelas aqui. Mas percebe uma cena. Ao menos as raparigas já não precisam de fazer o buço. Tipo, não precisam de levar os dentes. Não precisam de se preocupar com a ala e está fixe. Tipo, vocês também não precisam de fazer a barba. Aparei a barba. Não escusava de... Aqui embaixo, não. Aqui só. Aqui no pesquicinho. E pá, é indiferente. Eu, por acaso, estive ontem. Ontem teve um bafo do Caraças. E tivemos aqui ontem na piscina. O que é bom porque, pronto, tenho a sorte de ter a piscina, não é? Porque não precisamos estar ao pé da malta. Então, estamos sem máscara e posso-me queimar por inteiro e não só parcialmente. Assim, quando for a altura em que tiveres de usar a máscara em sítios públicos, já não vai dar para bronzear mais. Já vai estar bronzeado o suficiente. Mas já estou com uma corzinha, que eu também tenho estado ali no jardim a trabalhar, na laboura. E pronto, e tem sido bom para bronzear e para passar o tempo também com certas e terminadas atividades. Que bom. Muito culto. Muito obrigado, Catarina, pela tua presença aqui. E pronto, olha, esperemos que mais para a frente possamos, possamos, não possamos conversar. Mas cara a cara, pessoalmente, sem ser assim, através destes aparelhos. Esperemos que sim, amigo. Está certo? Está certo. Um grande beijinho. E muito obrigado, eu também gostei. Obrigado pela tua disponibilidade. E um até já. Não te dou flores. Não é um adeus, é um até já. É um até já. Não te dou flores porque... E flores porque normalmente se dá a última cena de cada ator ou atriz. Agora eu não te consigo dar as flores, mas pronto, um até já. Estás no outro dia, é um até já. Exatamente. Um beijo. Um grande beijinho. Beijinho. Muito obrigado. Beijinho a todos também. Beijo, malta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.